Esta é a Gênese dos Céus e da Terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Ai, o meu coração parou, ai eu já senti uma coisa de aparelho. Amém. Amém. Eu realmente não queria nada, todo mundo pensava. Eu acho que nem ele pensava que nem ele ficava comigo. Não é lindo, não é lindo? Amém. 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 Amém.